Bom, essa lei que está surgindo no Brasil, onde o professor não pode mais falar algumas palavras cristã. Por exemplo, que Deus te abençoe. Não pode falar, senão vai levar à divertência. Ou pode perder o seu emprego, mandar os alunos cantarem alguma música cristã. Os alunos não podem ver o professor orando. É uma lei que já entrou em vigor em alguns lugares do Brasil. Cada dia que passa o Brasil deixa de ser um país que nós conhecemos. Eu falo para os irmãos que me acompanham que o Brasil não será a resistência que muitos dizem. Não caia nisso. Porque onde tem muitos cristãos, será um dos lugares mais sacudidos. Esse país vai mudar drasticamente. Não sei se estão a saber sobre a nova lei que surgiu também na Uganda. E tem pessoas na Europa que se apresentam como se fossem cães. Essa lei que existe é o direito de propriedade. Meu corpo e meu, faço o que eu quiser. Estão a se apresentar como se fossem cachorros. Inclusive, existem pessoas fazendo manifestações nas ruas. Estamos a caminhar nos últimos dias. A Bíblia também nos ensina que haverá mudança da lei. E o Espírito do Antigo Cristo está trabalhando atrás das câmeras. Eu quero pedir que não esqueça de deixar o like. Porque o seu like é muito importante. Nos ajude aí a continuar a espalhar a boa nova. Inscreva-se no canal caso não for inscrito. Ativa o sininho para poder receber os nossos próximos vídeos. Eu tenho alguns vídeos que eu recebi de Moçambique. Eu recebi de Angola. Não se preocupe, ainda não gravei vídeo sobre isso. Na segunda ou terça vamos ter vídeos aqui que vão mostrar alguns vídeos que eu recebi de Moçambique. Eu creio que quem acompanha será muito abençoado. Bom, na Uganda surgiu uma lei que incriminaliza a prática de homossexualismo. Essa prática é crime na Uganda a partir de agora. Só que o mundo, os direitos humanos, a ONU e vários outros países estão contra a Uganda. Lá não pode mais existir LGBTQ+. Ninguém pode dizer que é lésbica, é homossexual. Crime que dá 14 anos de prisão na Uganda. A partir de agora, já começou. Fora disso, se você tem alguém, conhece alguém que é homossexual, seja da sua família, seu amigo e você não denunciou, vai ser condenado a seis meses de prisão. Quem alugar a casa para dois homens ou duas mulheres? A Uganda acha assim. Não importa. É minha irmã, somos irmãs. Se são duas mulheres ou é meu irmão, dois homens ou dois amigos não podem alugar uma casa. Senão, quem alugou essa casa para vocês vai responder na justiça. Corre o risco também de 10 anos de prisão. A televisão ou a rede pública ou privada, seja canais de YouTube, que vão promover o homossexualismo na Uganda, levam 20 anos de prisão. São leis duras que caíram na Uganda. Youtuber que mostram alguma coisa que tenha a ver com homossexualismo. 20 anos de prisão. Temos visto nesses últimos tempos, séries que mostram tipo assim, mostram homem, homem, mulher, mulher. Não pode passar. Nem tem que haver CD, discos, onde tem séries ou vídeos ou filmes que tem homossexualismo. Não pode passar, não pode entrar no país. A Uganda decidiu. Quase o mundo inteiro está contra essas decisões do governo ugandês. Eu quero ver o seu comentário. O que você acha sobre essas leis que surgiram na Uganda? O que você acha? Me fala ainda. Isso também aconteceu na Hungria. O presidente da Hungria, em 2021, decide que no seu país não haverá os materiais infantis do homossexualismo. Fora disso, nas escolas não vão apresentar essas informações para as crianças. Então, o que aconteceu? Queriam tirar a Hungria da União Europeia. O primeiro-ministro da Bélgica se sentiu ofendido. Muitos líderes globais foram contra o presidente da Hungria. Toda a Europa se uniu para pressionar a Hungria a voltar atrás com essa decisão. O presidente da Hungria viu que não posso apresentar essas informações muito cedo para as crianças desse país. Não posso. Bom, o que tem acontecido no Brasil? Quem tem filhos pequenos, quem conversa com seus filhos que estão fazendo escola primária, no Brasil sabem disso. Tudo que tem a ver com o cristianismo estão a cortar nas escolas. Mas estão a colocar as religiões de raízes africanas. Eles falam de orixá. Você pode falar, pode falar dessas coisas. Até a carta, onde uma aluna, que eu não vou falar aqui quem, que me passou, que tinha que ler, a professora obrigou. A aluna é cristão. Os pais são cristãos. Mas a aluna tinha que ler coisas que tinham a ver com as religiões africanas. E eram coisas que tinham palavras orixá e muitas outras coisas. Na escola. Falam que não pode haver palavras religiosas na escola. O professor, a professora não pode. Mas deixam que aqueles que têm religiões africanas falarem o que eles quiserem. Expor a religião deles. Eu entendo que é uma forma de travar um pouquinho o cristianismo. É uma forma de atrasar o cristianismo. Mas sempre falei isso. Que o cristianismo, ninguém pode parar o cristianismo. É impossível parar o cristianismo. Porque isso não começou hoje. Começou há muitos anos. Nunca sumiu. Muita gente morreram por tentar parar o cristianismo. Perguntam à China como é que o Mao Tse Tung tentou matar vários cristãos. Mas não aguentou. Não conseguiu. O cristianismo nunca vai desaparecer. O cristianismo continuará para sempre. Irmão, irmã. Enquanto vocês estão distraídos, distraídas. Novas leis surgem. Acordam. Porque está chegando o tempo crucial. Onde realmente vão nos enfrentar nós que somos cristãos com muita força. Já soubemos que muitos canais cristãos agora estão a sumir. Inclusive eu mesmo. Tem um vídeo que eu gravei, que eu lancei antes de onde está. Eu coloquei no Facebook, no YouTube. No YouTube coloquei metade. No Facebook coloquei o vídeo completo. Esse vídeo foi derrubado no Facebook. Estou a correr o risco de perder a minha página. Falaram. Se não gostarem mais de algum vídeo meu. Vão excluir a minha página do Facebook. Desde a hora que está a ver esse vídeo. Saiba que estou a criar uma nova página. No próximo vídeo eu vou mostrar uma nova página do Facebook. Se excluírem a minha página principal do Facebook. Pastor Belizio. Vamos ter uma outra página que estou a preparar. Que vou criar. Vou mandar os irmãos lá. Para continuar a informar aos irmãos. Também a pregar a palavra de Deus. Acordem. Estejam preparados. Preparam as vossas lamparinas. Coloquem azeite. Porque o noivo vem. O noivo está vindo. Chegou a hora. Realmente não me durmam. Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos que acompanham esse vídeo até aqui. Que eterno abençoe todos que me acompanham. Todos que apoiam o meu ministério. A graça do nosso Rei. Senhor Jesus Cristo. Cubra a vida e a família de cada um. A proteção divina sobre a sua casa. Sobre a sua família. Quem está doente receba a cura. Receba a libertação. Quem está com problemas. Receba a paz de Cristo. Que eterno te traga a restauração espiritual. No nome grandioso do nosso Rei Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Jesus. Que Deus abençoe. Foi o vosso irmão na fé. Pastor Belizio. Não esqueças. Compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas também. Graças e paz amados. Amém.